Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, hoje é dia 12, dia dos namorados. Amor, hoje é dia dos namorados? Você nem lembrou de mim? Feliz dia dos namorados. Não? Então gente, hoje é dia dos namorados. Meu marido não se lembrou disso, tá? Porque hoje é aniversário do Arthur. Gente, hoje o Arthur fez dois aninhos. Meu Deus do céu, eu não acredito que o Arthur já tem dois anos. Não acredito. Eu não acredito. Acredito. Eu vim nascer. Dois anos, gente, eu não tô acreditando. Então, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu não ia fazer festinha pro Arthur e tal? Vocês já devem ter lembrado, né? Porque eu fiz um vídeo de preparativos pra festa. Então, quando eu postar esse vlog aqui, esse vídeo já deve ter saído. Eu não tava nem pensando nisso. Então, vocês já sabem, né? Que eu vou fazer a festinha do Arthur na creche, tá bom? Porque eu não ia mais fazer festa. Eu vou só aqui, pra quem não viu o vídeo anterior. É... Só falar pra quem não viu, né? Eu não ia fazer aniversário mais pro Arthur. Eu tinha comprado umas coisinhas com o tema fazendinha. Depois eu decidi que não ia mais fazer. Porque, né? Tava sem condições. E aí, eu tô... Só, gente. Que ele tá na creche. E todas as criancinhas faz, sabe? Mesmo que seja simples, mas eles fazem. Então, eu não queria deixar o Arthur sem fazer também. E deixar passar em branco. Então, eu resolvi fazer pelo menos um bolinho. E usar as lembrancinhas que eu já tinha, né? Comprado. Comprar só os docinhos. E fazer, sabe? Uma coisa bem simples na creche mesmo. Então, foi o que eu fiz. Fiz as lembrancinhas, como vocês viram no vídeo anterior. E comendei o bolo. Daqui a pouco eu vou pegar o bolo. O bolo fica pronto. Oito e meia da manhã. Agora... Deve tá pronto, né? Mas eu vou pegar ele oito e meia. Agora são sete e trinta e seis da manhã. Deixei o Arthur na creche e vim pra casa. E o Arthur já ganhou um presente, gente. Eu não mandei convite. A professora falou que podia mandar o convite pras mães. Só que, tipo, eu não conheço ninguém, sabe? Nenhuma mãe. Então, eu não me senti bem em fazer um convite e mandar, entendeu? Então, é só pras criancinhas mesmo e tal. Entendeira, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou gravar tudo lá pra vocês, tá bom? Já vão deixar um likezinho aí pra eu não saber se vocês gostaram ou não, né? Se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. E me siga lá no Instagram, gente, que é muito importante. Luana com dois N youtuber, tá bom? Então é isso. Bora pro vídeo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o presentinho. O quarto ganhou esse presentinho. Nesse saquinho muito fofo. E foi um shampoo e um condicionador dos minis, gente, ó. Muito útil isso aqui, né? Shampoo e condicionador é uma coisa que usa demais. Principalmente o shampoozinho. E o do Arthur já tava pra acabar mesmo. Então, eu amei o presentinho, a lembrancinha, tá bom? E foi isso que ele ganhou por enquanto, gente. E é isso. Eu vou já me arrumar. Acabei de tomar um café aqui. Só o café, por quê? Porque eu quero ensinar o meu bus de bolo lá na creche. Então, eu tomei só o cafezinho puro. O pessoal vai achar que eu sou doido, meu Deus do céu. E daqui a pouco eu vou me arrumar, gente. Aí eu vou mostrar meu lookzinho pra vocês. Como tem minha fazendinha, eu tenho uma blusa ali que ela é meio quadriculada. Então, eu vou com ela, né? Porque aí já combina. Eu tava pensando em fazer um pitó aqui ou tá aqui, mas aí ia ficar muito cafando. A cara do meu marido ali, ó. Tipo, eu tô doida. Então, é isso, gente. Quando eu for me arrumar e que eu tiver arrumado, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Amores, tô pronta, ó. Passei aquelas mesmas coisas. Ai, gente. Eu tô com uma dor aqui no meu... Aqui, ó. Aqui, bem aqui. Que faz um... Desde ontem que eu tô sentindo umas pontadas, sabe? Aí vem e volta. Não sei o que que é isso. Mas, mudando de assunto. Já estou pronta, gente. Passei as mesmas coisas que eu passo quando eu vou trabalhar, ó. Aí coloquei esse brinquinho aqui. Nossa, tô cheio de espinha. O anelzinho de sempre, o colar de sempre. E essa roupinha aqui, gente, ó. Coloquei essa blusinha assim da por baixo. E essa outra por cima, porque meio que combina com o tema, né? E esse shortinho aqui que só deixa ele sair andando também sozinho nas ruas. Ó. Tá vendo? Gente, já cheguei aqui na creche. Tô aqui organizando, ó. Isso aqui é as letrinhas. Parabéns, Arthur. Não. É. Arthur faz dois. Quer dizer? Ó. Aí tá assim. Agora eu vou colar ali na... Amores, a gente tá aqui fazendo o painel. Eu e a professorinha do Arthur, ó. Olha que lindo, gente. Arthur faz dois. Dois aqui. Que lindinho. Tem que ser baixinho, gente. Por causa das criancinhas, que são pequenininhas. Então tem que ser baixinho, ó. Ai, que lindinho. Deu. Ficou lindo? Não. Acho que o F tá um pouco... Vem aqui pra você ver. O F é maior? Não. Não, vê que tá meio... Sei lá. Muito afastado. O Z... O F, eu acho. Ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó. Sei não. Tá bom, né? É porque eu usei um pouquinho maior que... Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Jesus abençoe essa nossa oração Que Maria te guarde dentro do coração Hoje é dia de festa Pra alegrar nossas almas Parabéns pra você E uma salva de palmas X, Arthur, X X, X, X Ele tá comendo bolo Ai, Arthur, pio o dedo bolo, vai Vai, Arthur Pio o dedo aí Meu Deus Pronto, agora você tá aí tudo no chão E aí 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 Meus amores Releve-se Releve-se no cara de louca Tava aqui editando o vídeo pra vocês Esqueci de fazer a finalização Hoje já é sábado Já se passaram três dias Desde a festa do Arthur Foi maravilhoso Eu amei tudo, tudo, tudo Gente, foi muito legal É... Hoje eu tenho muita coisa pra fazer Mas antes disso Eu vim logo editar esse videozinho Pra vocês aqui Assim que eu editar Eu vou subir e já postar ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fiz com todo carinho pra vocês Eu amei, amei, amei Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aí Pra eu saber se você gostou, tá bom? Não esquece de deixar o like Confira se ficou no final É... Se inscreve aqui no canal Se você ainda não foi inscrito E vem fazer parte da nossa família Me sigam lá no Instagram também, gente Que eu sempre posto coisinhas lá em tempo real pra vocês Tanto que tudo da festinha Eu já postei em tempo real lá, tá bom? É Luana com 2N YouTube Então é isso, meus amores Até os próximos vídeos Tchau Beijo